Boa noite, família amada, na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou Marli Regiane com mais uma oração da noite aqui no canal Marli Regiane, levando Deus à família. Glória a Deus, aleluias, sejam bem-vindos ao nosso momento da oração. Nós, como família de Cristo, vamos nos unir em oração, interceder uns pelos outros. Glória a Deus, vamos clamar nesta noite, pedir ao Senhor a misericórdia dele para com o nosso próximo, para com aqueles que estão enfermos, aleluias, quantos que têm nos pedido oração, que estão desenganados, que estão doentes, que estão com problemas financeiros, Enfim, oremos ao Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso, soberano eterno Pai, Deus poderoso, Deus glorioso, aqui, Senhor, eu me coloco na Tua presença, mais uma vez, Senhor, nesta noite, na Tua presença santa, na Tua presença gloriosa, Pai. Aleluias! Agradeço a Deus, primeiramente, Te agradecendo pelo nosso dia, pela nossa saúde, pelo nosso alimento, pelo nosso lar, pela nossa família, por termos um teto, Senhor. Agradeço pelo Teu amor, agradeço pelos milagres, pelas curas. Agradeço, Senhor, por cada livramento, ó Deus, agradeço, porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos amparado, com Tua mão de misericórdia, ó Pai. Aleluias! Ainda nesta noite, eu venho a Te pedir, Senhor, por aquelas pessoas que têm nos pedido oração, Senhor, aleluias, que têm depositado a Sua fé, a Sua confiança no Senhor. Ó Deus amado, ó Deus querido, visita, Senhor, visita aqueles bebezinhos, Pai, que estão, Senhor, lá no leito de hospital, nas UTIs, Senhor, em caso grave, em caso sério, Senhor, em caso de vida ou morte, aleluias, quantas crianças, Senhor, ó Pai amado, com câncer, meu Pai, aleluias, ó Deus glorioso, desenganados, Pai, aleluias, porque para a medicina, os recursos humanos falharam, aleluias, mas o Senhor é um Deus que não falha, o Senhor é um Deus que tudo pode, tudo está, Senhor, sobre o Teu controle, ó Pai. Aleluias, eu peço a Tua misericórdia, Senhor, visita, Senhor, visita esta família, Senhor, esta vida acamada, ó Pai, este Pai de família, que se encontra enfermo, Pai, aleluias, em cima de uma cama, Senhor, sofrendo, Pai, aleluias, com enfermidades na carne, Senhor, ó meu Pai, como o AVC, Senhor, que tem causado a paralisia, Senhor, que tem deixado este Pai de família, Senhor, que estava sempre trabalhando, Pai, e de repente uma enfermidade dessas o coloca em cima da cama, Senhor, mas eu creio no Teu poder, eu creio no Teu milagre, Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus que tudo pode, tudo vê, aleluias, ó Jesus, eu peço que o Senhor visita, visita nesta noite, Senhor, realiza o Teu milagre, Pai, mostra, Pai, mostra, Senhor, aleluias, que o Senhor realiza, Pai, que o Senhor realiza milagre na vida daquele que o teme, na vida daquele que confia no Senhor, daquele que lança sua confiança no Senhor, aleluias, o Senhor é um Deus que não falha, ó Pai amado, ó Pai querido, ó Senhor, todavia, ó Pai, a sua vontade seja feita na vida de cada um, Senhor, aleluias, ó meu Deus, visita, Senhor, visita, Pai, esta vida, Senhor, esta pessoa que teve um infarte, um derrame, Senhor, que está com trombose, ó meu Deus, com infecção, infecção no sangue, Senhor, com leucemia, ó meu Pai, com problema no coração, Senhor, na cabeça, meu Pai, ó Jesus, com isquemia, ó Senhor, visita, Pai, visita cada um nesta noite, repreendendo, Pai, repreende, meu Deus, repreende esta dor, repreende esta enfermidade, contemplo o sofrimento desta vida, Pai, contemplo o que ela tem passado, meu Deus, vai repreendendo, Senhor, repreende esta renite, Senhor, repreende esta sinusite, esta bronquite, esta asma, Senhor, ó meu Deus, vai repreendendo, a tendinite, Pai, a osteoporose, artrite, artrose, Senhor, aleluias, esse reumatismo, ó Pai, essa infecção na bexiga, esta infecção, este problema no útero, Senhor, aleluias, de próstata, ó meu Deus, nos intestinos, Senhor, essa infecção intestinal, este câncer no intestino, no pâncreas, no estômago, ó meu Pai, este problema, Senhor, no fígado, ó Pai, aleluias, essa cirrose, ó meu Pai, esta gordura no fígado, ó Deus, ó meu Deus, esta úlcera gástrica, ó meu Deus, vai queimando, Senhor, vai queimando, Pai, toda enfermidade, Senhor, ó meu Deus, esta enfermidade na garganta, esta enfermidade na cabeça, essa isquemia, Senhor, vai repreendendo, Pai, o mal de Alzheimer, ó meu Deus, o mal de Parkinson, ó meu Deus, esse desgaste nos ossos, Senhor, essa dor, essa dor terrível, Pai, nas juntas, nos joelhos, Senhor, no ombro, esses tendões, Senhor, restaura, fortalece, Senhor, este problema na coluna, este desvio, esta hérnia de disco, Senhor, este bico de papagaio, ó meu Pai, aleluias, vai restaurando, Senhor, restaura a saúde, Senhor, restaura, Pai, restaura a saúde física, Pai, aleluias, contemple o sofrimento desta vida, Pai, esta dor, esta úlcera varicose, este problema nas veias, Senhor, nas artérias, Pai, aleluias, esse entupimento, meu Deus, essa diabetes, este colesterol alto, estes triglicerídeos altos, Senhor, aleluias, este problema de plaqueta baixa no sangue, Senhor, e anemia, Senhor, ó meu Deus, visita cada um, Senhor, nesta noite, repreendendo, Pai, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a enfermidade, Senhor, enfermidade na carne, Senhor, enfermidade maligna, Pai, misericórdia, misericórdia dessas vidas, Senhor, ó meu Deus, eu coloco cada um em Tuas mãos, Senhor, repreendendo todo o mal, Senhor, colocando por terra, Pai, toda a enfermidade, Senhor, toda a maldição, toda a palavra contrária, toda a obra maligna, Pai, aleluias, para colocar esta vida, Senhor, em cima de uma cama, para, Senhor, levá-la à morte, aleluias, ó Deus amado, a poder no Teu sangue, a poder no Teu sangue, Senhor, tem misericórdia, vai repreendendo, queima, Senhor, queima, Pai, todo o espírito maligno, toda a macumba, Senhor, toda a feitiçaria, toda a bruxaria, Senhor, coloca por terra, Pai, esta obra feita nos cemitérios, feita nas encruzilhadas, nas matas, nas águas correntes, Senhor, nessas terreiras, Pai, aleluias, vai queimando, Senhor, vai queimando, meu Deus, ah, meu Pai, vai passando, Senhor, o Teu sangue, o Teu sangue poderoso, o Teu sangue carmesim, Senhor, fazendo a Tua grande obra, ó Pai, vai fazendo a Tua grande obra, Pai, liberta, Senhor, queima, Jesus, queima, Senhor, queima todo o mal, queima toda a enfermidade, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, repreende, repreende o devorador, repreende o espírito da morte, o espírito da destruição, da prostituição, esse demônio que está escondido dentro deste lar, causando destruição, causando guerra dentro de casa, causando intriga, separação de casal, ó, meu Deus, Deus, envia, Senhor, o Teu anjo com a espada desembainhada, aleluias, repreendendo todo o mal, Senhor, colocando por terra todo o laço de Satanás, aleluias, esse demônio que está escondido no corpo desta pessoa, causando revolta, causando depressão, causando ansiedade, ah, Pai, levando esta vida ao desespero, tirando a vontade de viver, Senhor, ah, meu Deus, coloca por terra, queima, Jesus, queima, Senhor, queima todo o mal agora, larga esta vida pelo poder do sangue de Jesus, o sangue de Jesus te queima agora, Satanás, não resista ao poder do sangue de Jesus, queima, Jesus, queima, Senhor, pelo poder do teu sangue, sai agora todo o mal pelo poder do sangue de Jesus e não volta nunca mais, aleluias, ó, Jesus, descortina o céu, Senhor, e derrama uma bênção, uma bênção tal sobre esta vida, Senhor, restaurando, Pai, restaurando a vida espiritual, restaurando a fé, o amor, a união, Senhor, oh, meu Deus, levanta, Senhor, levanta o caído, fortalece o fraco, Senhor, aleluias, dai a grande vitória, Senhor, da força e da graça, aleluias, para que, Senhor, os teus filhos retornem aos teus caminhos, Senhor, aleluias, que abandone o pecado, que abandone o mal, aleluias, e retorne, retorne para os braços do Senhor, aleluias, retorne, aleluias, para o Evangelho Santo do Senhor, o caminho da salvação, oh, Deus, abençoa cada família, abençoa cada lar, abençoa, Senhor, a juventude, os velhinhos, abençoa esse pai, essa mãe de família, abençoa esse idoso, ah, pai, abençoa cada vida, Senhor, guarda cada um, livra de todo mal, conceda uma noite de paz, de alegria, de descanso, de renovo, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém, amém, Senhor Jesus, ainda diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus, que já deu a vitória, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder, amém, receba a vitória, em nome de Jesus, creia no seu milagre, creia nas bênçãos da mão do Senhor Jesus, aleluias, o nosso Deus está com as suas mãos estendidas, está com os seus ouvidos atentos, a oração do seu povo, creia, não duvide, creia na sua vitória, em nome de Jesus, amém, amados, deixa aí o seu like abençoado, se inscreva no canal, quem não é inscrito, ative o sininho, compartilhe esta oração com outras pessoas, amém, que Deus abençoe a todos, eu amo você em Cristo Jesus, fique na paz do Senhor, um beijo no teu coração. Deus abençoe a todos, eu amo você, amém, que Deus abençoe a todos, eu amo você, amém,